Então hoje vamos conferir aqui as novidades da semana, teremos o banner e teremos também a revelação dos dois easter eggs e talvez uma possível nova skin, isso mesmo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ren, de Seng Seawake, então bora lá. Então conferindo aqui o banner da semana, teremos aí a Persephone, que é uma personagem bem da hora, mas não mitou tanto igual o mitou lá no chinês, aqui no global. Eu vejo muito mais Chiro Divino do que a Persephone, por exemplo, vocês veem mais Chiro Divino ou mais Persephone? Comenta aí. Mas é uma personagem muito da hora, tá certo? Personagem bem tank, vai ficar muito forte ainda com a vinda da Sasha, beleza? E é isso, vai ficar muito forte só com a vinda da Sasha, que a Sasha ainda vai demorar umas seis semanas aí para chegar para nós no global, fechou? Ela não se juntará à piscina de vocações e o que eu tenho para dizer da Persephone é isso. Para mais gameplays da Persephone, eu vou deixar alguns vídeos indicados nos cards aí para vocês também, a minha review sobre ela e eu jogando com ela também em alguma luta de PVP aí nos cards. Porque agora eu gostaria de mostrar para vocês a resolução dos dois easter eggs que tivemos na semana passada. Vamos aqui, o primeiro easter egg era da Asinha, né? E saiu a arte da Sasha. Ela ficou bonita, ficou bonita, mas está muito parecida com o Saori, galera. Eu estou com essa antipatia aí da Sasha por causa disso. Ah, como queria a Kalista aqui. Ou a Serafina, né? Que é a Poseidon do The Lost Campus. Mas enfim, veio a Sasha, aceita que dói menos. A mecânica dela é muito da hora. Eu gostei da mecânica da Sasha, só não gostei tanto do visual dela por ser parecido com a Saori, embora eu estou achando ela mais legal que a Saori. Tá aí, eu postei no NemTV a animação dela. Então essa aqui é a animação dela. Vamos comentar um pouquinho sobre... Aqui está o visual, a qualidade, né? Qualidade de... De rede social, né? Instagram, Twitter, não sei o que. O cara está até parecido com aquela skin da Saori que eu citei. Eu não... Olha lá, essa skin aqui, olha só, está parecido com ela. Ah, não, GT. Podia fazer ela igual essa daqui, ó. Igual essa imagem aqui, ó. Da Sasha, cadê? Essa aqui, ó. Essa aqui eu achei muito da hora, cheio de tecido e tal. Essa aqui eu já gostei. Imaginava ela meio flutuante, assim, também que ela está meio flutuando aqui, né? Mas, enfim, foi essa imagem aí pra quem não viu minha postagem lá no NemTV. Então essa aí é a animação dela, beleza? E no caso, foi revelado também o outro easter egg do Chifres e eu acertei, né? Também estava um pouquinho óbvio. Ou era Capricórnio ou era Tourão. E sim, veio a skin do Tourão, postei de madrugada lá no NemTV também. Ou pra quem viu os vídeos aí na tela final, está indicado o vídeo na íntegra. Então, Tourão está aí na nossa tela também. Cara, está muito top essa animação. O Tourão é Capitão também? Eu não sei o que é que o Tourão é. Ou é só pirata? Ou é um viking? Não sei. Mas está muito estiloso essa animação. Eu gostei demais. Eu gostei que ele faz parte da historinha, né? Do... Do Sukiyo, né? Porque são os dois aí dos mares. Como você sabe que a Aldeba Divina não é o Aldeba Normal. Primeiro que não faz sentido a Aldeba Normal, né? Porque nem está no meta quem vai querer comprar do flop. Sendo que a gente pode comprar do meta, né? Quem for comprar, no caso que eu estou respondendo. Então, não faz muito sentido. E tem outro detalhe aqui também, que é os escudos. Temos as animações dos escudos agora. De madeira aí. Então, o Sukiyo usando um golpe que não existe. Então, o Kamehameha dele aí. Aí os escudos novamente. E aqui ele deu um ataque. Pode ser uma martelada, mas... Uma machadada, né? Só que, obviamente, ele... Cara, agora eu fiquei até... Ele vai usar, ao invés do Sokão lá, o Tourão, né? Ele solta o Touro. Ele vai ter essa animação de pular. E dar uma machadada no inimigo. Ô, Ney, deixa eu ser iludido. Claro que não. Ele deve usar o mesmo skill, né? Duvido não. Mas eu adoraria que, quando ele chegasse, ele desse, sei lá, um golpe diferente. Com o machado pra tirar a alma do inimigo, por exemplo. E essa aqui deve ser as animações. Deve ser as mesmas do escudo, tá? Essa aqui na tela de apresentação, na aba crescimento e tal. Deve ficar com esse visual dos escudos diferente. Como é hoje que fica rodando os escudos lá. Deve ficar desse jeito. E os escudos vão ficar na tela também, né? Eu nem lembro se os escudos ficam na tela dele. Deixa eu ver aqui no chinês se o... Se eu tenho ele aqui no chinês. Já não tem o Pado, né? Parabéns pra mim, ó. Tá vendo? Os escudos já ficam aqui na tela. E vai ficar com aquela mesma vibe também do escudo na tela. O bacana é que eles vão lançar uma skin de um personagem meta. E eu acredito que ele vai vir como medalha do lutador. O Ney, como... Ah, não. Esse escudo ficou aqui, ó. O Ney, como você sabe que ele vai ser na medalha do lutador? Porque teremos duas skins, né, galera? Essa aqui deve ser naquele vira-carta, feitinho e zaço, né? Que a gente ganha uma estrelinha roxa, um trevo roxo, sei lá. Ela vai vir no vira-carta pra galera gastar muito dinheiro. E pra galera que quer gastar menos dinheiro, vai vir ele, mas porém somente em P2W, né? Pelo menos a Sasha vai ter aí 0.5% de free-to-play pegando ela e ostentando, possivelmente, nas redes sociais. Então seria isso. E por fim, também teremos, talvez, né? O parceiro aí do canal mandou mais uma nova skin. Seria isso. Eu não sei se essa aqui será mesmo uma skin do Hypnos, tá? Porque a textura do... Tá um pouquinho estranha também. Eu nunca vi uma imagem de textura dessa vibe. Mas é uma skin do Hypnos, beleza? Com o visual aí... Ah, ele tá estilosinho, né? Ele tá estilosinho, um visual mais clássico e tal. Mais ou menos a vibe aí das skins do Thanatão também. Deixa eu até ver aqui as skins do Thanatão. Ele tem aquela skin tipo... Essa aqui, ó. Parece uma skin... Não é essa daqui, não. Cadê o Thanatão? É, ele só tem essa skin... Não, vai ser a primeira skin. Na verdade, ele tem essa aqui igual a do Thanatão. Gente, já não. Teve outra skin, né? Do Thanatão que vazou. Eu não tô com a imagem dele agora. E saiu até a animação que eu coloquei lá no... No TV, não sei o quê. Ó, essa skin aqui, ó. Do Thanatão. Então, eu acredito que pode ser alguma coisa parecida com essa skin, né? Um pouquinho mais clássico, um pouquinho mais formal, como vocês podem ver. Então, pegando essa vibe aqui do Thanatão, eu acredito que possa ser também a inspiração para a skin do Hypnos. Vocês podem ver que tá mais ou menos na mesma vibe, né? E aí, vocês curtiram essa skin do Hypnos? Vocês acham que vai ser realmente lançado essa nova skin? Comenta aí. Então, vamos fechar aqui o vídeo, né? Com os Limbrex e aqueles 10 tiros diários. E pedir também aquela moral que o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Fechou? Os Limbrex é... Lembre-se de dividir também. Pegar 5 geminhas na semana. Comprar o seu pacote lá no mercado de 10 diamantes pra você ter mais vigor aí durante a semana. E, obviamente, o mais importante de todos que vai mais fazer falta é comprar os 2 bilhetes da Ilha da Rainha da Morte. Aqui, eu já comprei meus 2 bilhetes. Não esqueça de comprar os seus 2 bilhetes, beleza? Então, vamos fechar aqui com meus últimos 10 da semana pra iterar 60. Veio nenhum S. Então, eu espero que venha uma exclamação de Atena aqui, ó. 3S, no caso, que é a exclamação de Atena, tá, galera? Vamos ver se a sorte vai sorrir aí pra mim agora no finalzinho ou não. Ah, e Golem também, né? Rock de Golem. Tá, 60 tiros e nada, né? Mas é isso que a gente fecha o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho